Boa noite pessoal, estamos ouvindo bem aí? Sábio 35, a gente vai começar aqui a discussão. Bom, primeiro, antes de tudo, queria agradecer a todos vocês que estão sempre, de uma maneira ou de outra, contribuem com a presença, com o interesse, com os ensinamentos também que a gente vê nos nossos grupos de discussão, um grupo cada vez mais legal e que ajuda, todo mundo se ajuda, isso é medicina, isso é ciência. Fico orgulhoso de ter dado impulso a um grupo tão legal de discussão de casos, de dúvidas retiradas e tudo mais. Então, antes de tudo, queria agradecer a todos vocês, estou presente sempre. Queria agradecer também aqui o pessoal do Insight, principalmente a Carol, a Tati, que me deram a mão no começo, ou melhor, eu dei a mão a elas e cresceu tanto aí o site de estudos, de educação à distância e que possibilita hoje a gente poder fazer, como fez ano passado, uma aula, um artigo, uma coisa interessante para se discutir para todos, é um conceito novo, eu acho que todo mundo vai entrar o ano aprendendo isso e teve agora recente uma discussão, uma aula brilhante do nosso guru e autor principal do artigo, o Spade, Richard Spade, e lógico, a aula brilhante dada por ele não tem a mínima pretensão de ser a dar uma aula melhor do que a dele, eu simplesmente vou tentar reproduzir para vocês o que eu aprendi vendo a aula, ouvindo os ensinamentos dele e lendo com profundidade o artigo brilhante dessa revista, que é brilhante, a revista hoje em dia com o maior fator de impacto na oftalmologia, só de artigos desconceituais, que é a Progressing Retinal and Eye Research. Então, mais uma vez, obrigado Insight, Tati, Carol, e vou falar desse tema, que eu tenho falado muito nos últimos meses e eu falava, vai mudar, o conceito vai mudar, precisa de um consenso e está se chegando a um consenso inclusive da nomenclatura. As paquicoroidopatias a gente falava sempre, nem sempre são paqui e nem sempre afetam só a coroide. Então, eles começaram a estudar e o Spade, através de um editorial que a gente discutiu, muito interessante, criticando o termo paquicoroide, na retina, daí veio à luz uma teoria nova, que é essa, se coloca nesse artigo com todos os detalhes, é um belo artigo, depois assim, o mais que vejo a discussão, vale a pena ler, quem tiver a oportunidade, é uma aula de medicina que interliga e faz a gente entender o porquê de algumas doenças e o entendimento de algumas doenças da coroide. Então, o artigo é sobre a coroideopatia de sobrecarga venosa, esse é o termo que eles preconizam que a gente usa a partir de agora, ou venos overload coroideopatia, é uma hipótese, um framework, uma uma foto, uma situação atual, hipotética, para algumas doenças, principalmente a serosa central. Então, ele muda o conceito e explica algumas coisas que a gente não sabia sobre a serosa central, dentro do conceito da sobrecarga venosa. Bom, ele começa falando, né, alguns dos processos fisiopatológicos das doenças coroideanas são espelhados com o que a gente vê em insuficiências venosas de outros órgãos, por exemplo, a trombose venosa venosa de membros inferiores. Eles começaram a ver que algumas características de overload, de sobrecarga venosa, acontecem também com quem tem varíze nas pernas, né? Então, a sobrecarga é a causa base das doenças venosas. E ele começou a perceber que algumas coisas relacionadas a, por exemplo, uma trombose em membros inferiores, podia dar explicações para alterações na coroide. Bom, falando de insuficiência venosa crônica, a insuficiência venosa crônica é extremamente comum, extremamente comum no nosso corpo, né? Então, embora a insuficiência venosa crônica possa afetar qualquer órgão, o local mais comum são as pernas, os membros inferiores, por conta do aspecto gravitacional. Vejam, mais de 80% das pessoas em idade adulta, entre 18 e 64 anos, 80, tem algum tipo de insuficiência venosa, seja só uma varíze ou uma insuficiência venosa profunda com trombose venosa profunda. Então, se eu botasse aqui para levantar o dedo, os presentes na aula, eu acredito que talvez a gente alcançasse 80% de pessoas que têm alguma varíze, alguma dilataçãozinha de membros inferiores, algum edema no final do dia, quase todos nós temos. Bom, sobre a fisiopatologia venosa, vejam, eles foram buscar a explicação sistêmica para a gente chegar lá na frente, na coróide. Então, vamos lá, prestando atenção ponto a ponto. Como é a fisiologia venosa dos membros inferiores, por exemplo? A gente tem vênulas pós-capilares, né? Que coletam o sangue dos capilares. Não sei se vocês lembram, a gente sempre no final tem as artérias arteríolas, e quando chega no final, vira um plexo venoso, artério venoso, como se fosse um pequeno lago, então tem os capilares pré-venosos e os capilares pós-venosos. Então, você tem esses pós-capilares que coletam o sangue nesses lagos, onde você tem as interseções e os chantes, e você tem os pré-capilares que levam o sangue até esses lagos venosos. Dos pós-capilares venosos, o sangue vai subindo para as veias mais calibrosas e até as vênulas mais calibrosas até as veias. Então, tem todo um sistema que não tem válvulas. As válvulas só vêm nas veias maiores. As veias maiores, incluindo aquelas na face e nas órbitas, têm válvulas bicúspides que previnem o fluxo retrólogo, assim como as nossas veias dos membros inferiores. Num homem na posição ereta, a pressão venosa na cabeça é baixa, tanto que quando alguém passa mal, você às vezes abaixa a cabeça para aumentar a pressão de perfusão, quando alguém tem uma lipotímia. Quando você levanta, a pressão, às vezes, nos pés pode chegar até 100 milímetros de mercúrio. E muitas vezes, lá em cima, na cabeça, isso é menos de 50. As contrações musculares, pelos músculos potentes da nossa perna, da nossa panturrilha, conseguem bombear o sangue contra a gravidade até que cheguem na veia cava e depois no coração. A característica principal da fisiopatologia da insuficiência venosa crônica é a pressão venosa aumentada, por conta de alguma falha no caminho do bombeamento do sangue venoso até o coração. Essa pressão aumenta como resultado ou de um aumento do fluxo sanguíneo através de uma veia, por conta de uma fisiopatória venosa, ou por conta de anormalidade no esvaziamento venoso, como uma trombose venosa, por exemplo, de estase. Na insuficiência venosa crônica, a parede da veia invariavelmente está dilatada e tem uma viscoelasticidade diminuída. A pressão hidrostática em cima dessa veia acaba levando à ativação de várias proteínas sinalizadoras, integrinas, as metaloproteinases da matriz extracelular e aumenta a atividade dessa matriz. Isso gera uma reação inflamatória que possibilita a quebra da matriz extracelular e aumenta a produção de colágeno do tipo 1 ao tipo 3. Isso vai levar, em grau final, à infiltração de células inflamatórias, que resultam na expressão de uma variedade de grandes citocinos e, independentemente, afeta a matriz das metaloproteinases extracelular. E onde vai chegar isso? Você começa a ter uma lesão endotelial. A matriz começa a produzir lesão inflamatória que bloqueia e forma trombos ou lesões do endotelio vascular. Com os estágios progressivos da insuficiência venosa crônica, você tem uma expressão aumentada dos fatores dependentes de plaqueta, o PDGF, e do VEGF, famoso e conhecido nosso. Então vejam, a estase venosa, que aumenta ou o retorno venoso ou faz trombos, gera, em última instância, produção de PDGF e de VEGF. Então já estamos chegando num terreno que a gente conhece. a superexpressão desses fatores de crescimento, inclusive o TGF-β, está correlacionada com o aumento da síntese de óxido nítrico, que em última instância leva à vasodilatação. Tanto lá no membro inferior, como, já sabemos aonde, vasodilatação na coroide, PAC-VASO. Segundo a lei de Starling, que é uma lei de fluidos, a troca de fluidos microvasculares e a pressão hidrostática promove uma perda de líquido no fim dos capilares pré-venosos, ou seja, pós-arteriais, lago venoso e depois os capilares pós-venosos. Então, você tem um fluxo, um líquido que vai para esse lago venoso e depois é absorvido pela veia. É isso que acontece e a pressão hidrostática tem que estar menor nesse ponto para você ter uma pressão que suba o líquido pela veia até chegar à veia cárbio e ao coração. Com a pressão venosa excessiva, a pressão hidrostática nos capilares é aumentada, levando a maior exudação de líquido dos vasos e eles não são conduzidos para as veias pós-capilares. Então, a gente vê, se você tem um aumento do fluxo de líquido, você fatalmente vai ter maior fluido no intestício e isso vai ser drenado pelo sistema linfático. Porém, tem um detalhe, a gente vai falar mais à frente, mas já antecipando. No olho tem linfático? Não. A gente não tem sistema linfático no olho. Isso já complica a nossa história. Então, lá, quando você tem no membro inferior um aumento da pressão venosa, você tem o sistema linfático te ajudando a drenar. No olho, não. Falando das condições sistêmicas não-oculares que têm também insuficiência venosa, além dos membros inferiores. Os fatores de risco para insuficiência venosa crônica nas extremidades inferiores incluem peso, peso grande, altura, quanto mais alto, mais chance, uma história familiar positiva de insuficiência venosa crônica, o posicionamento, a ergonomia, você ficar muito tempo em pé, o sexo feminino por conta de fatores hormonais de fragilidade venosa, a gravidez por compressão da veia cava e uma história pregressa de trombose de veia profunda. A síndrome de congestão pélvica é muito parecida com a síndrome de overload na coroide, que é parecida com a síndrome de insuficiência venosa crônica de membros inferiores, que é parecida com a doença de hipertensão venosa pulmonar. Então, a síndrome pélvica, de congestão pélvica, aparece em 15% das mulheres, entre 18 e 50 anos, e nos homens aparece com uma varicocele, varizes no testículo. As fístulas arteriovenosas, crônica, metélica, hepática e outras várias, e outras várias, podem originar também uma insuficiência venosa e um acúmulo de fluido no seu órgão-alvo, seja baço, seja mesentério, seja o fígado e etc. Pode dar varizes esofágicas. As fístulas intracranianas aumentam o fluxo dentro daquele lago venoso e acabam diminuindo a drenagem que não tem capacidade, então você pode ter também insuficiência venosa cerebral, você pode ter as varizes das vias pulmonares. Todos os órgãos têm as suas particularidades em relação à drenagem venosa. Bom, a gente está aqui para falar do olho, mas esse preâmbulo é muito interessante para a gente entender que o mecanismo que eles sugerem não é do nada, é a partir do entendimento de outras insuficiências venosas no nosso corpo, contando com o fato que a gente não tem linfáticos. Então vamos lá, anatomia da coroide. A coroide tem algumas diferenças em relação aos outros leitos vasculares do corpo. O sistema arterial, ele vem pela córreo capilar, por um mecanismo muito eficiente das ciliares posteriores, tanto também nutrimidas mediais e laterais, mas as ciliares posteriores no seu geral, e as regiões entre os ramos podem, são conhecidas, quando você avalia a coroide, você tem vários ramos que são originados a partir da ciliar posterior, que vão da origem a coroide capilar, que é quem vai oxigenar a retina externa, mas entre essas áreas, a coroide não tem uma circulação contínua como a gente tem de ramificações na retina. Você tem as artérias ciliares preenchendo zonas e depois são drenadas pelas vortiposas, mas tem áreas onde você não tem o enchimento arterial e posteriormente também o venoso, que são as famosas watershed zones, a gente vai mostrar depois as figuras. São regiões interlagos onde a gente não tem uma drenagem eficiente já previamente, porque você não tem ali vasos chegando e saindo. Bom, isso é importante para depois entender o que é normal e o que é anormal. Esses ramos vasculares, as ciliares posteriores, perfuram a esclera e vão alimentar coroide, principalmente a partir da corocapilar. A corocapilar tem os seus capilares intercomectados e o fluxo é determinado pelos gradientes de pressão locais. E eles é que vão nutrir artérias, arteríolos e drenar veias. Bom, as veias são drenadas principalmente na parte mais profunda. Esses vasos maiores, então, continuam diretamente drenando o sangue que vem da corocapilar para a ampola das veias vortiposas e depois disso vai para a circulação venosa sistêmica. As veias maiores não se combinam para formar troncos. A coroide é drenada por vortiposas diferentes. Em geral, quatro, chegando até dez plexos vorticosos, dependendo do olho. Então, cada plexo vortiposo drena a sua área correspondente. Elas não se entremeiam. Isso é o normal. Diferente disso, você tem vários vasos que, independentemente, vão para a ampola vortiposa e daí para a circulação sistêmica. Nós não temos vasos linfáticos na coroide. Não existem vasos linfáticos demonstrados na coroide. E isso contribui para um lado, para uma má drenagem que complica a nossa vida quando você tem uma serosa, por exemplo. A gente vai falar disso mais à frente. Mas isso também, para quem não sabe, aumenta o nosso poder imunológico do olho. Por isso que várias doenças acabam não afetando o olho, infecções inclusive, porque a gente tem um sistema fechado, onde os linfáticos também não atrapalham, levando ou retendo infecções. A coroide não tem esse sistema que eles chamam até de glíaco-linfático, ou glinfático, que tem no cérebro. O cérebro tem um sistema de glia junto ao sistema linfático. A gente não tem no olho. Se estava presente em um estado rudimentário, a coroide não consegue, mesmo assim, remover o excesso de fluido que se acumula nela. Então, a gente tem um processo que pode aumentar o fluxo vascular, pode diminuir a drenagem. A gente vai discutir depois o porquê. Só que a gente não tem comunicações entre os vasos, de maneira normal, e não tem linfáticos. Então, a gente tem que trabalhar perfeitamente. A coroide, se ela começa a ter obstrução, ela não tem muito para onde fugir. O movimento no espaço retiniano, quando você tem um EPR que pode geralmente remover uma média de 3,5 ml de fluido por dia, se você tem um dano, essa taxa de absorção, às vezes, diminui. Às vezes, aumenta quando você tem canais. Vai direto. Mas isso aumenta o overload na coroide. Mas o EPR, a gente sabe que é a bomba de eliminação de fluido da retina. Mas quando o EPR está muito ruim, às vezes, o fluido sai mais rápido. Ele não é bombeado. Ele extravasa para a coroide, no espaço subretiniano. E aí você pode aumentar ainda o overload da coroide. Aqui, para a gente entender, hoje em dia, é fundamental para o entendimento da coroide, como a gente vê aqui, a endocenina Whitefield. Então, vejam, aqui temos quatro lágrimas venosas. E aqui, essas regiões, vejam, entre os plexos vorticosos, são as famosas watershed zones, que com o overload vão sumindo. Isso é o normal. Com o overload, você vai formando anastomoses, paquivasos e o fim das watershed zones. Então, isso demonstra que você tem um overload na coroide, uma sobrecarga. Vejam aqui, isso aqui, a gente mostra que a circulação retiniana tem sempre um padrão que eles chamam fractal. Artérias, arteríolas, capilares, depois voltando por vênulas e veias. Os vasos da coroide, eles não têm essa estratégia. Eles têm várias saídas diferentes, dependendo da região que eles nutrem. Não se intercomunicam. É um padrão muito mais anárquico. Bom, como é o controle do fluxo venoso na coroide? O olho tem uma taxa, um fluxo vascular muito alto, quase como o cérebro. A taxa de metabolismo, coração, olho e cérebro são as maiores do corpo. A queima mitocondrial é a maior do corpo na retina. Tanto o conteúdo intraocular como o cérebro tem prateleiras externas, que a gente chama, muito rígidas, como a esclera e o crânio, respectivamente. E esses envoltórios, essas carapaças, os shells, têm uma distensibilidade muito limitada. Então, tanto o crânio quanto a esclera, a esclera é o nosso crânio do olho. Muito rígido. Então, a gente vai entender depois algumas coisas sobre síndrome de efusão uveal. Então, não é, me desculpem se eu estou sendo prolixo, mas o entendimento desse artigo inteiro vai mostrar muita coisa para a gente no final. E vocês vão entender perfeitamente onde o espelho chegou. Bom, falando sobre a lei de Starling na coroide, é a lei de fluxos. Quando você tem a pressão venosa no olho, que é um pouco abaixo da pressão na corocapilar. A pressão venosa do olho é um pouco abaixo da pressão na corocapilar. Todas as duas são um pouquinho maiores do que a pressão intracular. Porque, lógico, se você tivesse uma pressão de perfusão menor do que a pressão intracular, lá não entra sangue no olho, você faz isquemia. Então, a pressão, geralmente, é 3 a 4 milímetros de mercúrio maior do que a pressão intracular, para ter uma pressão de perfusão. Isso que faz, às vezes, nóia. A neuropatia óptica isquêmica é uma pressão de perfusão menor do que a pressão intracular. Passante com laucoma, por exemplo. O aumento da pressão intracular, por uma quantidade pequena, pode causar uma isquemia de corocapilar. E aí você pode ter um colapso também das veias coroidianas. Subsequentemente, parando o fluxo das rosticosas lá fora do olho. Entretanto, isso acaba não acontecendo. Se você fosse seguir o mecanismo normal, você teria essa parada. Se você teria essa parada, é o fluxo. Se a pressão intracular aumenta, o fluxo da corocapilar também aumenta. Porque você tem uma regulação própria. Isso é muito interessante. É diferente das veias lá das válvulas bicúspides e das veias dos veias inferiores. E o fluxo, através da veia vorticosa, também aumenta. Então, uma coisa anóia quando você tem uma isquemia, porque você tem uma pressão de perfusão arterial pequena dentro do nervo ósculo, a artéria central da retina. Outra coisa é a coroide. Não respeita esse mecanismo. Então, a pressão das veias da coroide mostra um padrão linear, extraordinariamente linear, com a pressão intracular. Sobe a pressão intracular, sobe a pressão da coroide. Desce e desce. Sempre acima da pressão intracular. Esse processo parece ser passivo, só por controle de pressões. E isso é feito através desse mecanismo de resistência de Starling. É uma lei física. A pressão intracular pode até chegar a 200 milímetros de mercúrio. Quando você faz um... Engraçado, são aqueles bancos esclerais super apertados. Você vê que quando você passa e aperta o banco, a pressão pode chegar a 200 milímetros de mercúrio. Veja, eu nunca tinha ouvido isso. Mas é muito comum que você tenha um esvaziamento das vorticosas, porque você tem uma adaptação. Uma variz de via vorticosa é um alargamento enorme de uma das ampolas vorticosas. E a variz é causada por uma grande falha ao retardamento do refluxo. O vaso, ele acaba acompanhando a esclera. Então, quando você sai da vorticosa e perfura a esclera, ele vai acompanhando a esclera no ângulo, que é muito parecido com a gente faz a esclerotomia nas vitrectomias. Então, você faz uma angulação. A perfuração da vorticosa na esclera, ela entra e segue paralela. Então, você tem mecanismos para você fechar, controlar o fluxo sem válvula. Olha que bonito. Não tem válvula, mas tem o mecanismo de compressão da esclera. E aí, a gente vai entender depois por que a esclera é tão importante. Na serosa, inclusive. Bom, estamos chegando lá. Olha aqui que ele explica isso das vezes. Eu já falei a pressão venosa da coroide, sempre 3 a 4 milímetros de mercúrio maior do que a pressão intracular. Falando de overload venoso. Quando você tem uma pressão venosa aumentada, isso pode acontecer na veia cava, por exemplo, uma falência do ventrículo direito, hipertensão pulmonar, tumores no mediastino, o caso de homeopatia dilatadas, esse aumento da pressão venosa de retorno pode afetar a retina coroide, como pode afetar os membros inferiores, o fígado e etc. Os efeitos da circulação retiniana, que incluem dilatação venosa, tortuosidade, edema de mácula e oclusão de veia central, são diferentes. Os efeitos da circulação coroideana, quando você tem esse overload para um problema sistêmico, não é uma oclusão vascular pura e um edema de mácula. Você tem descolamento seroso da retina. Você tem descolamento do corpo ciliar e da coroide. Você pode ter fechamento de ângulo, um glaucoma de fechamento de ângulo fechado. E pode até ter uma miopia transitória, porque você aumenta o volume intraocular. Então, a coroide é diferente. Quando a gente vai falar de problemas mais regionais, a gente falou do sistêmico. Por exemplo, aqui a gente tem uma fístula do seio cavernoso, uma fístula carotídea. Ela pode jogar também na fístula do seio cavernoso carotídeo. Ela, geralmente, o fluxo, quando você tem uma obstrução do seio da carosta, esse fluxo da carosta e da parte distal, dural, do seio cavernoso, você forma um espaço, como se fosse em colmeia, que eles chamam, em cada lado do osso esfenoide, que é a asa que protege ali o seio esfenoidal e, consequentemente, o seio cavernoso. Uma fístula direta, geralmente, se desenvolve de um trauma. Como a gente sabe, fístulas de seio cavernoso, geralmente, é por trauma direto e que pode ter um trauma na carosta interna. Já uma malformação arteriovenosa, você tem ali um ramo de vasos que pode se comunicar com o seio cavernoso e gerar um aumento de fluxo naquela região. Então, isso pode gerar uma doença do seio cavernoso por alto fluxo e não por obstrução. Esse tipo de fístula, você pode ter que sofrutar um pulsátil, que acaba revertendo ar contra a maré no olho. Você pode ter que sofrutar um pulsátil, você pode ter queimose conjuntival, pode ter um alargamento das vezes episclerais, você pode ter dor, visão diminuída e pode afetar os nervos, tanto o alcoolomotor quanto o áudocente. Pode ter um sopro, inclusive, perto da órbita. O paciente reclama de um sopro, o barulho do sopro, perto da órbita. A perda visual também acontece na fístula carosta internavenosa e pode estar relacionada à diminuição da pressão de perfusão ocular porque você aumentou o gradiente de pressão venoso e diminui a pressão na parte arterial, pório-capilar. Isso pode levar, em última instância, à uma dilatação dos vasos coroideanos. Uma diminuição das watershed zones e os paquivasos. Então, as alterações coroideanas da fístula podem incluir espessamento da coroide, dilatação das veias coroideanas e dobras de coroide. Isso está descrito. Mais especificamente, você pode ter escolhamento seroso da retina e o deputado pigmentado. Olha que interessante. Então, vejam, a gente pensa nas paquicoroidopatias, que estão mudando o seu nome para coroidopatia de sobrecarga venosa, e a gente raramente investiga e tem que começar a investigar, fístula coroide do cavernosa, hipertensão pulmonar. Olha que interessante como a nossa retina está expandindo muito mais. Agora, a coroide, né? O nosso aprendizado em retina e coroide. Quando você faz o OCT com o EDI, para avaliar a melhor coroide, você tem o espessamento da coroide e você pode ter descolamento seroso e vazamentos que lembram a serosa central. Então, vejam, tem serosas que às vezes o paciente não usa corticoide, ele não é um homem jovem que é estressado, e aí a gente está papando mosca. A pessoa pode ter uma fístula caroide cavernosa. Olha que interessante. Como é que ele descobriu isso? Através do mecanismo da lei de Starling e da lei de fluidos intraculares, entendendo o overload da coroide. A coroide, quando você vai fazer, por exemplo, uma reparação no ser cavernoso, da trombose ser cavernosa, a coroide vai ficando mais fina com o tempo. Isso está descrito na literatura. A oclusão da veia vorticose. Então, aqui, você vem aqui, olha que interessante. Olha aqui as anastomoses. Isso a gente já discutiu no artigo do Spade mesmo. Olha só. Aqui, da origem, geralmente, de uma cena de pacoroide peripapilar. Você tem as anastomoses peridescais. Você pode ter também os pacovazos aqui, como a gente vê na mato. Então, comunicações dos plexos vorticosos, principalmente temporal superior, temporal inferior e nasal superior. O nasal inferior contribui menos. Origina as veias vorticose até as varizes de vorticose. Então, você pode ter uma oclusão de veia vorticose. A oclusão de veia vorticose, você tem dor aguda, com a hemorragia localizada, especialmente de coroide, geralmente num plexo ali, vorticoso. Então, isso está associado à dilatação coroideana. A síndrome de efusão veal. Ah, a efusão veal, o hipermépto, nanophtalmo. Você tem um descolamento de coroide. Está dentro dos overloads. Podia ser colocada como uma síndrome de parco-coroide. A síndrome de uveal foi escrita, na primeira vez, em 1963. Pelo Skippens e pelo Brockhurst. Tinha um descolamento de retina volumoso, sem nenhuma rotura. Você tinha congestão coroideana, com dificuldade de drenagem venosa, por conta de uma esclera muito espessa. Tanto que o tratamento é você ressecar a esclera. Fazer pequenas janelas, que diminui o descolamento seroso. Para que a gente tem que entender isso? O espessamento escleral excessivo reduz a permeabilidade transescleral e a drenagem das vorticosas, inclusive, que a gente já falou que migram e andam através da esclera, numa caracterização como se fosse uma incisão autosselante, isso acaba diminuindo a drenagem pela vorticose e congestão ocular. Será que a serosa é uma síndrome de infusão veal frustra? A serosa, uns estudos recentes já se mostraram, a gente vai falar mais à frente, mas já estou adiantando, a serosa é mais comum em homens, a gente já sabe. E os homens têm anatomicamente a esclera mais espessa que as mulheres. Será que os homens só têm a serosa por causa do estresse, da personalidade tipo A, ou será que tem a ver com a anatomia da esclera? Proposição do espelho, pode ter a ver com a esclera. Pode ser que lá na frente a gente trate grandes seroses centrais, até as bolhosas, em vez de fazer PDT, etc., a gente faça janelas uveais. Ele vai falar isso mais à frente. Olha que interessante como muda o paradigma. Falando agora de serosa, vamos falar de doença. Mas espero que até agora, quem tiver dúvida, me interrompa, por favor. Nossa discussão é sempre light e quem tiver dúvidas, me interrompa. Mas agora que eu vou entrar no overload. Eu expliquei toda a fisioplatologia, que o artigo é brilhante para explicar. Tentei mastigar e agora vou passar para a parte da serosa. A serosa é uma doença comum, vou pular aqui alguns aspectos que todo mundo já conhece. Tem vários tratamentos propostos. Alguns poucos funcionam, dependendo do caso. E causa descolamento de serosos circunscritos da retina, com vazamentos que são a partir do epitélio pigmentado e da retina externa. Muito mais comum em homens do que em mulheres, 3 para 1. Já foi 7 para 1 essa relação lá no começo. E os olhos com serosa não têm sinais inflamatórios. Não têm sinais inflamatórios. Até se colocou numa discussão no grupo de retina agora essa semana. Nosso colega Raul Viano até colocou interessante. Tinha um OCT bonito de serosa. E que estava se discutindo sinais de serosa. Ele falou qual o sinal desse OCT que não é... Que mostra que não pode ser arada, por exemplo, o diagnóstico diferencial. E o diagnóstico diferencial... Primeiro, o desfolamento seroso do arada é muito mais proteico, é muito mais hiperrefletivo. Mas você geralmente não tem o PED. O PED, o desfolamento de epitélio pigmentado na arada, é muito pouco comum. Porque é uma doença inflamatória e afeta a retina neurosensorial. E não tem tempo para descolar o epitélio pigmentado de uma forma mais crônica, como a serosa tem. Então, as doenças inflamatórias geralmente partem para dentro da retina sem fazer PED. A serosa tem. O desfolamento da retina geralmente envolve a mácula, seroso, né? E aparece como elevação serosa no OCT. Se o desfolamento está presente por um mês ou mais, pode ter um acúmulo de fragmentos, né? Dos segmentos externos dos fotorreceptores e daquele conteúdo proteico na superfície interna do desfolamento seroso. Isso todo mundo já conhece. No EDI, a gente vê uma coroide mais espessa, né? Uma expansão de vasos coroideanos, os PAC vasos. E tem pelo menos uma chance de 50% de resolução espontânea, normalmente até três meses. Isso todo mundo já conhece, só que já lembra aqui. Existem as sequerias da serosa crônica, né? Que incluem a atrofia da retina externa, né? A atrofia do EPR, a neovascularização macular, isso tudo você já conhece. E as mudanças capilares na coro capilar, na serosa, por conta da compressão dos PAC vasos em cima da coro capilar, pode diminuir o delivery de oxigênio para a retina externa. E é isso que muitas vezes gera neovascularização de mácula, atrofia, etc. Bom, fatores de risco associados. Na primeira descrição, a serosa, olha que interessante. Lá, em 1866, Von Graff descreveu a serosa como uma doença ligada à sífilis. Vocês veem, por exemplo, as doenças, né? Pacoide, serosa e tudo, tem um fundamento. Mas a serosa achava que era sífilis. E depois que não era, não era uma retinite. O H. pylori foi envolvido durante um tempo, até se preconizou uma época a tratar H. pylori, que você diminuía a serosa, e ela tinha uma sensação leve, não tão intensa. E eles viram que realmente tinha uma associação com o estresse, porque na Segunda Guerra, Harrington estudou uma retinopatia que fazia espasmo, vazamento, e que dava descolamento seroso em soldados que vinham do pós-guerra, traumatizados, cheios de problemas e com uma superatividade, uma overatividade do sistema nervoso simpático. E aí viram que a serosa tinha vindo com isso. Já em 87, esse autor Schatz e Gelber viram que 91% dos pacientes com serosa tinham algum evento psicológico prévio, forte. Ou uma morte, ou uma demissão, ou qualquer coisa assim, viram que tinha relação com o estresse. E aí associaram a personalidade tipo A. As alterações que a gente viu nos exames da serosa, houve uma mudança muito grande em relação à fisiopatologia, primeiro com o Malmini, depois que é um baita autor de retina, na década de 60 e 70, e Gers, nosso eterno Gers, que foi quem propôs a primeira vez que a serosa, na secundária, há uma hiperpermeabilidade da coroide. O cara fez isso sem docenino, sem OCT, com parca angiografia, que era muito inicial. O cara viu isso no fundo de olho. É impressionante. Era um gênio. Ele já supôs, em 67, praticamente seis anos, que a serosa tinha um aumento da permeabilidade capilar na coroide. Vocês já perceberam, eu gosto de histórico também. Então, eu acho legal também falar de vez em quando isso, que é para a gente lembrar. Os trabalhos mais recentes de serosa mostram que você tem uma hiperpermeabilidade. É a condição dicotônica. Você tem uma hiperpermeabilidade vascular, geralmente na fase média e na fase tardia da endocenina, e tem os paquivados. Um outro trabalho muito bom que a gente já discutiu nos nossos artigos de Kishi, de 2018, mostrou uma correlação entre algumas áreas de defeito de enchimento, na fase inicial da angiografia com endocenina, e as regiões onde você tem as vorticosas, são a colocalização, ou seja, são as áreas onde você pode ter anastomose entre os plexos vorticosos. Então, você tem a congestão da veia vorticosa, desenvolve, eventualmente, até varizes vorticosas nas watershed zones, que os colaboradores dele viram isso nas endoceninas. O OCT na serosa, a gente sabe que tem essa hiperpermeabilidade, tem um fluxo de líquido, a pressão hidrostática elevada acaba jogando líquido para dentro da corocapilar e para dentro do espaço subietiliano. E a coroide, ela parece anormal não só nos olhos com doença serosa ativa, mas em olhos contralaterais ou até com a serosa resolvida. Ou seja, a serosa não é simplesmente um evento agudo de estresse. Existe uma implicação, provavelmente, anatômica nisso. Aí vem a teoria dos pensamentos de esclera, da dilatação das vorticosas, e da anastomose. Nas fases mais tardias da serosa, você tem uma perda da camada de sátima, camada média, e a Haller começa a ficar mais estendida, comprime a sátima e depois a corocapilar. Olha aqui, muito legal, não faz. Vocês vejam aqui, os plexos intervorticosos, vejam aqui, você tem aqui na figura A um olho normal. Vejam aqui todos os encontros dos capilares coroideanos. B e C é uma serosa com vez vortipose. Olha só, olha a dilatação aqui, que a gente consegue ver. Aqui a parte que está superponta, a parte retiniana e a parte coroideana. E aqui você vê claramente esses troncos dilatados, vindo aqui temporais inferiores, em um paciente com serosa. E ao mesmo tempo, já uma diminuição do fluxo vascular coroideano aqui. Isso é uma face de uma serosa. Veja, uma face não substituiu completamente a endocenina. Mas, na ausência de endocenina, a serosa é muito boa para detectar esses paquivados. Um estudo feito em 2020, pelo próprio grupo do SPADE, com angiografia para a endocenina no Whitefield, em pacientes com serosa, mostrou que você podia ter, além da serosa e acima de pacorospericapilar, a neovascularização macular, incluindo a da polipoide, associada a achados de anastomoses venosas intervorscosas. Já mostramos esse artigo, mostrei a figura lá no início. Geralmente ocorre, quando gera uma polipoidal macerosa, um pacivaso, uma anastomose na região macular, e quando é síndrome de pacorosperipapilar, na região péridescal. O diâmetro desses vasos, geralmente é muito maior do que um vaso normal, se você for medir o diâmetro de cada vaso. Esse trabalho do SPADE também, que ainda está para ser publicado, eles estudaram muito interessante, Chong e o SPADE, é o padrão pulsátil dos pacivasos nas watershed zones ocupadas pelas varizes, pelas anastomoses intervorscosas. O que eles viram? Quando você vê isso na endocenina, quando você vê o enchimento dos vasos grandes num padrão pulsátil, numa área grande, particularmente você está vendo uma anastomose intervorsical. O Paquet, que é quem descreveu o Théo Cappes, autor francês, brilhante também, e seus colaboradores, também viram que tinha um padrão pulsátil, com o período dos oscilatórios, quando você tinha oclusão venosa, retiniana, e viram que a analogia disso para a coroide sugeria uma obstrução coroideana. Então vejam, você pode ter uma obstrução pulsátil tanto na veia central, quanto nas anastomoses intervorscosas, quando você já tem pacivasos. Aqui as figuras muito interessantes, vejam, olha só, as anastomoses vorticosas, ao redor do neutro, aqui em amarelo, melhor direcionadas, daria uma síndrome de coroide peripopilar. Aqui a gente já vê outro caso. Você tem toda a anastomose entre a veia vorticosa temporal superior e a vertical vorticosa temporal inferior, formando pacivasos na região da mácula. Isso aqui vai originar ou um pólipo ou uma serose. Aqui mostrando também, aqui já é muito legal. Aqui você vê uma grande anastomose entre os quatro ramos vorticosos, peripopilar e imacular, e aqui eles fazem um padrão que eles chamam fractal. Eles tiram os pequenos vasos e veem só os vasos maiores da coroide vendo esse padrão de anastomose mais importante. Isso é uma angiografia de subtração. Aqui também é muito interessante. Às vezes na coroide, isso que ele falou do padrão pulsático. Você vê aqui, quando começa, 38 segundos. E vejam, o enchimento coroideano vai aumentando. Aqui a gente vê muito bem, só que ele é lento. E se ele tem um padrão pulsático, o trabalho que eles vão publicar vai mostrar isso, sugere que já tenha uma anastomose. Porque de alguma forma você tem alguma coisa de arterioleviando ali, correndo solto. As áreas de hiperfluorescência na endocenina, que caracteristicamente são mais visíveis entre 10 e 20 minutos, de acordo com o tempo, você começa a eliminar. O contraste elimina pelo fígado, quando vai para a circulação, e ele vai vazando muito aos poucos. Mas, esse padrão de enchimento começa muito mais cedo quando você tem as anastomoses. Então, quando você começa a endocenina, vejam, se o normal é com 10, 20 minutos, a gente vê aqui, com um minuto, já o enchimento das vorticoses num padrão muito maior do que no enchimento normal. Isso é por conta da dilatação coroidiana. Então, preste atenção quem faz a endocenina, quando você começa a ver um enchimento venoso e dilatação muito mais precoce, é sinal de que você tem que procurar alguma anastomose intervorticosa. As entidades, então, descritas como pacicoroides ou no espectro pacicoroides, podem ter definições muito diferentes. Spade já criticava isso no editorial dele. Para examinar as características da coro capilar em olhos com a coroide espessa, um terceiro grupo que tem coroide espessa, só que sem alteração ocular, foi criado. Então, você pode ter o paciente que tem, aqui lhe mostrando. Em todos os parâmetros que eles viram nesse trabalho do Spade e do Ledesma, em olhos normais e que eram ajustados para olhos normais, só que com coroide espessa, mas sem alterações clínicas, os pacientes com serose e síndrome de coroide pericapilar, eles tinham uma redução do número de capilares, que eram mais longos e mais grossos, mas quem tinha pacicoroide e era normal, não tinha doença, era parecido com paciente que tinha coroide normal, ou seja, ter coroide espessa ou não ter, não é tão importante quanto esse padrão de anastomose e hiperpermeabilidade capilar. Então, o termo pacicoroide tem que cair, porque tem muita gente que tem coroide espessa e não tem nada. Então, não engloba a fisiopatologia toda. Esse achado de que uma coroide espessa não necessariamente é patológica e as doenças como serosa e pacicoroide peripapilar estão associadas com a normalidade de acório capilar, independente da espessura coroide de acório capilar. são superimportantes. Aí, ele vai agora refinar a teoria da serose. A influência do outflow, ou seja, da drenagem venosa. Achados, que são reportados geralmente na endocenina, de dilatação venosa e de um delay no enchimento vascular, são comuns na serose. Aqui a mesma coisa, mostrando já aqui uma lesão, depois de 20 minutos, mas aí já acabou o exame. Mas desde o iniciozinho você já tem dilatações vorticoses, mais comum em quem vem a anastomose. É possível que as anormalidades do fluxo afetem uma ou mais vorticoses, levem à congestão e aumentem a pressão venosa dentro do olho. Esse desenvolvimento das anastomoses leva a que você tenha uma contribuição das vorticoses vizinhas e elas podem fazer anastomoses e produzir um overload, um aumento da sobrecarga em cima das veias. Porque elas começam a se unir a aumentar o lago venoso dentro da coroide. Embora as veias drenem na coroide submacular possam levar para uma vorticose só preferencialmente, muitos olhos isso não acontece. Eles são drenados a mácula, que você tem o maior lago venoso, são drenados por mais de uma vorticose, geralmente as superiores. Nos sistemas venosos que a gente tem no nosso corpo, o aumento da pressão venosa pode levar à dilatação e início a uma cascata de eventos inflamatórios que em última instância ativa PDGF e VEGF e leva a uma remodelação venosa. As anormalidades do fluxo na coroide geralmente dividem algumas características fisiopatológicas semilares, mas lembrem, a gente não tem válvula bicúspide e não tem linfático. Essas mesmas veias podem dilatar por causa dessa pressão aumentada e usam o mesmo mecanismo fisiopatológico lá da lei de Starling. Porém, essas veias dilatadas são ainda mais aumentadas pelas anastomoses, podem aumentar o fluxo venoso na corocapilar, levando a uma quebra da corocapilar e fluxo através do epitélio pigmentado para dentro do espaço subvestiniano. Essas anormalidades intrínsecas de fluxo geram um fluxo que vai para dentro da retina e um overload venoso para trás. Então, nesse cenário, a corocapilar pode não estar diretamente relacionada à compressão venosa, simplesmente pura dela, mas sim com um aumento da pressão das vezes maiores que acabam retendo o fluxo dentro da retina, mas principalmente dentro da própria coroide. O problema está na coroide e muito menos, é muito mais uma consequência dentro da retina e a gente está tratando a consequência. quando a gente usa PDT, laser, micropulsado e etc., mas a gente está focando na consequência. E qual é a influência da esclera? A esclera tem óleos cocerosos que são mais, a maior parte dos óleos cocerosos são mais hipermetrópicos, tem um dião intrexial menor. A maioria são homens e tanto homens quanto hipermetrópicos têm uma espessura da esclera maior. não existem linfáticos para remover o fluido intracular. Ao contrário disso, o fluido excedente acaba tentando passar pela esclera para sair do olho, pela circulação geral, pelas vortiposes, mas não sai porque a esclera é mais espessa. Então, a esclera pode ser a saída para o entendimento de algumas doenças como a serose. O aumento da espessura estaria esperado é diminuir a quantidade de fluido que permeia a esclera. Esse fator associado ao mecânico de válvula que a gente já viu que elas passam em um mecânico de válvula de alto selamento de incisão numa esclera espessa acaba diminuindo o fluxo através da esclera aumentando a sobrecarga dentro do olho. a exudação do fluido das veias coroidianas parece ser muito maior na serose a gente já sabe e a absorção teoricamente é menor porque você tem uma permeabilidade menor da esclera. Então, vamos falar agora dos tratamentos tratamentos para a serose. O que a gente está fazendo certo e o que a gente está fazendo errado? Aqui, esse gráfico só para quem quiser ver depois o artigo ele explica tudo isso que eu acabei de falar sobre a diminuição dependendo da esclera mais espessa ou mais fina você aumenta o líquido e a retenção de líquido bom, isso aqui é uma explicação do que eu acabei de falar. Tratamentos vamos entender os tratamentos? Mais de 65 tratamentos já foram propostos para a serose na história. Olha só que loucura lá atrás chegou a se preconizar injeção de extratos de pâncreas fora das ilhas de insulina luz ultravioleta injeção de cocaína e adrenalina na mucosa nasal para tentar secar as clera olha que loucura e começou quem começou foi o laser a fotocabulação a laser o micropulso veio depois o tratamento do laser era eficaz para conter o ponto de vazamento e a gente sabe até hoje que os estudos mostram que você diminui a duração dos sintomas mas você não tem melhora a longo prazo e nem redução de recorrência ponto a serosa simplesmente o laser na serosa simplesmente fecha o ponto de vazamento diminui o tempo de serosa o micropulso tem um custo pequeno potencial de não ter danos mas vocês viram quem enviou aula o Spade por exemplo que é um cara que eu respeito muito não gosta muito não confia muito no laser micropulsado ele acha que não tem um fundamento grande para se usar não tem reprodutibilidade isso que é mais difícil ele chama como nebuloso ele não sabe como pode melhorar sem ter uma explicação plausível olha aqui todos os tratamentos que já existiram para a serosa central que interessante e aqui falando sobre os achados em serosa os novos achados de imagens as novas interpretações isso tudo a gente já falou os trabalhos randomizados mostrando que o PDT era muito bom o estudo Everest mostra principalmente isso em relação ao tratamento com o PDT para doenças de pachloroide o PDT comparado ao micropulso é o estudo é o PLACE eu vi se é quando você compara o PDT com a epilherenona então o PDT comparado ao micropulso no estudo PLACE foi bem melhor o Everest também mostrou isso e o atual tratamento da serosa é o PDT que diminui a hiperpermeabilidade coroidiana e consequentemente diminui também o aparecimento ou o dano que uma possível membrana neovascular pode causar aí você pode usar também os anti-EGFs quando você já tem membrana associada a serosa agora olha que interessante eles começam a propor alguns trabalhos já mostrando isso que você faça janelas para tratar serosa serosas grandes janelas na esclera como se faz na infusão vial esse trabalho de Machida de imagem em 2020 Machida foi em 97 não mostrou alterações vasculares quando você faz a drenagem do fluido mas quando você fez as janelas esclerares diminuiu o fluido subretiliano nas cíndoles de peripapilar eles viram que você tem esse plexo essa anastomose intervortical ao redor do nervo parece muito serosa mas é mais ao redor do nervo não afeta tanto a macro então por que você faz isso porque na terminação da retina ao redor do nervo óptico você tem uma camada de células gliais é um tecido de cante e isso tem uma continuação com a coroide ali na região do nervo que eles chamam camada de jacobi eu nem conhecia o tecido intermediário de cante sim é o que também promove quando você tem uma maior proliferação de neovasos péridiscal é porque você tem ali um tecido de cante mais frágil do que em outras partes da retina e não tem a limitante interna então você tem na pacorose peripapilar o mesmo mecanismo da serose só que na região peripapilar interessante a síndrome neuroocular associada a voos espaciais é uma doença que a gente não conhece bem mas para vocês terem uma ideia ele fala isso aqui hoje em dia a estação espacial tem um ACT para estudar o olho dos astronautas na estação espacial depois de longas ventas espaciais vários astronautas tem uma ou mais mudanças no olho no cérebro como edema de disco expressamento da coroide dobra de coroide uma mudança para hipermetropia no grau um achatamento do globo ocular um alargamento das bainhas venosas das bainhas neuronais olha que interessante e um aumento ventricular no cérebro quando eles fazem questionários depois dos voos muitos falam que tem visão embaçada é durante e depois da viagem a pressão intraocular geralmente quando entra no espaço ela aumenta entre 5 a 7 milímetros de mercúrio então glaucomatose não pode entrar não pode ter glaucoma não pode viajar em viagens espaciais olha que legal a microgravidade você tem uma perda de forças gravitacionais e isso prejudica a drenagem venosa tanto de membros inferiores quanto do olho e lembra que eu falei lá no começo que a gente tem uma pressão gravitacional muito maior nos membros inferiores uma pressão venosa muito menor no cérebro quando você está em sistema de microgravidade é ao contrário aumenta muito a pressão cerebral venosa e ocular isso aumenta o fluxo de líquido para dentro de quem? da coroide então os pacientes que voltam os astronautas que voltam do espaço podem ter coroideopatia de sobrecarga venosa então terminando estamos quase acabando espero que eu não esteja sendo morto já tem quase uma hora mas é muito bom o artigo eu acho que está tentando mastigar para vocês tudo o overload como doença o fluxo vascular da normalidade de fluxo venoso causados por exemplo na fístula carótica venosa e nas oclusões de vorticosas produzem uma série de achados que incluem principalmente dilatação venosa hiperpermeabilidade escorodiana e anastomose intervorticosas colocando esses fatores juntos é possível que a gente ache um link de organização de fisiopatologia da coroideopatia vários problemas dentro de uma lógica levam que os termos paquicloroide de espectro de paquicloroide mudem porque são termos falhos e a origem desse termo se originou da coroide espessa mas nem todos pacientes que tem essas alterações tem coroide espessa e nem todo mundo que tem coroide espessa tem essas alterações aqui ele está colocando olha que interessante as varizes coroideanas as varizes inferiores é muito parecido a fisiopatologia é muito parecida aqui um algoritmo de vias que levam em última análise ao fluxo coroideano então desde a habilidade do fluxo para sair da esclera quando a esclera está mais espessa o aumento da pressão intersecial o líquido através do EPR o esquema todo que a gente explicou perdão existe um grande número de entidades que causam aumento da permeabilidade vascular e não estão incluídas no espectro de pacocoroide arada por exemplo várias causas de veias coroidianas dilatadas não estão incorporadas no espectro de pacocoroide por exemplo varizes de porticosas as pacocoroides embora seja um termo curto não é específico então o termo de coroide coroide retinopatia ou coroide patia de sobrecarga venosa é um termo que além de descritivo é mais específico para você determinar a fisiopatologia desse grupo de doenças e quais são as direções quais são os achados que eles esperam ver no futuro para entender melhor o que eles esperam estudar mais e gerar um consenso nenhuma teoria prévia pode adequadamente explicar porque que homens tem mais serosa essa teoria nova já propõe que o fluxo venoso na coroide pode ser modificado de acordo com a passagem das vesgos quase na esclera e que a esclera é mais espessa e que a esclera é mais espessa nos homens e os homens a maioria dos pacientes com serosa tem mais hipermetropia e tem esclera mais espessa no outro lado olhos com serosa tem já uma esclera mais espessa do que o normal quando você vai analisar então será quem veio primeiro então esses olhos não tem diferença entre sexos pode ser que as mulheres também mas será que se a gente começar a estudar as mulheres que tem serosa elas vão ter a esclera mais espessa se tiverem a gente vai entender melhor a doença onde os pacientes com serosa tem uma esclera mais espessa não importa o sexo mas naqueles que a gente não sabe porque o ideal é medir a esclera a teoria proposta de que você tem um overload das causas fisiopatológicas consequências fisiopatológicas induzidas por esse overload em relação ao tratamento por exemplo de fístula caráxia carvenosa e má formações até a venosa pode ser que a gente comece a tratar serosa e aí sim não pode ser não a gente tem que começar a investigar tem que obrigatoriamente começar a investigar outras causas fora do olho para serosas principalmente aquelas que não melhoram hipertensão pulmonar fístula caráxia do caráxia varízes de vorticosas má formações até a venosa com fístula cerebrais o PDT não trata especificamente as obstruções venosas com interessado nisso na drenagem venosa você pode ter um mecanismo de drenagem da doença mas não é específico e você não está atacando às vezes a causa básica é lá na anastomose intervorticosas você está tratando só ali o pac-vase por isso que às vezes não melhora não tem tão bom resultado vai e volta a gente não está tratando a causa que a gente achava que estava outra possibilidade por exemplo você fazer olha que interessante eles propõem que uma possibilidade futura seja fazer uma panfoto panfoto não até a mácula mas é uma panfoto periférica para você reduzir fazer periférica até o equador temporal que isso faria diminuir o campo visual ok mas você ocuparia você diminuiria o fluxo venoso da coroide anterior para as vezes vortipose você impediria e aí você reduz a congestão coroidiana você poupa a mácula de um overload que vem da periferia isso seria destrutível não é o ideal mas eles até advogando a possibilidade de que se você bloquear e atrofiar a retina e a coroide periférica você pode diminuir a anastomose e o overload em cima da máquina o tratamento para a síndrome de coroide peripopilar não está bem estabelecido ainda a fisiopatologia dele é parecida com o PDT só que não dá para fazer PDT no nervo é mais difícil o mecanismo mais eficiente para avaliar essas anastomoses a gente já viu é a angiografia de endocinina no Whitefield exame belíssimo e que fez eles entenderem melhor de onde vem essas doenças de pacoróide com o avanço dos OCTs daqui a pouco a gente vai poder fazer isso um fácil e não precisar injetar endocinina aumentando a capacidade dos cortes de OCT e um fácil consequentemente também isso vai ser interessante de implementar porque você pode botar ele já tem esse mecanismo de Ultra Widefield de endocinina eles estão pensando em colocar um espaço onde já tem um OCT na estação da NASA estação intraspacial então resumindo essa é uma nova teoria faz todo sentido a gente eu vou mudar a minha aula de PAC coroideopatias para coroideopatia de sobrecarga venosa faz muito mais sentido em relação a englobar os conceitos dessas coroides espessáveis e as manifestações clínicas deixa eu tirar uma dúvida aqui pensando em uma base fisiopatológica sistêmica a participação da escleria espessa bilateral porque a doença se manifesta geralmente de forma monocular boa pergunta a doença se manifesta monocular mas quando você mede a coroide do olho contralateral geralmente ela já está espessa foi isso que ele fala no artigo você pode não ter uma manifestação clínica mas a coroide do olho contralateral e vejam meça nos seus pacientes geralmente eu tenho o costume de medir a escleria do olho contralateral geralmente a escleria a coroide do olho contralateral espessa então a fisiopatologia é a mesma uma hora pode estourá-la também entendeu a base fisiopatológica é a mesma bom se não temos mais dúvidas queria só desejar um feliz natal ótimo ano novo muita saúde para todo mundo para suas famílias e contem comigo ano que vem continuem os artigos gravados lógico mas ao vivo esse era o último ano que vem estaremos juntos de novo e contem comigo sempre tá se tiverem dúvidas se tiverem artigos de sugestão sempre podem mandar para mim o caso que a gente possa tentar ajudar a solucionar nem todos eu vou conseguir mas a gente pelo menos caminha para tentar fazer isso junto gente um beijo boa noite um feliz natal aí para todos o que é Obrigado.